no modo mercenários eu acho que eles fizeram ali a questão de incluir versões alternativas do Leon, da Ada, do Wesker cada qual com o seu arsenal e um novo cenário o que eu achei um pouco decepcionante porque eu estava esperando realmente que eles fossem trazer mais de um mapa o que aconteceu no mercenários é o seguinte, você tem o mapa da vila com os inimigos da vila, você tem o mapa do castelo com os inimigos do castelo aliás, o Mercenários, como eu não zerei o jogo ainda é o modo que eu mais gosto de jogar porque ele é um arcade maravilhoso mas assim, você chega no último mapa o mapa que eles incluíram agora, que é o mapa do Porto e ele é um grande remix de todos os três grupos de inimigos então você fica naquela tá, tem novidade é, então mas não é um jogo novo né, Paulo não, não, de forma alguma, não é o que eu estou esperando do Separate Ways, é aquilo eu não tive experiência do original, eu estou bastante admirado com o trabalho que eles fizeram adaptando esse remix eu acho que o jogo ali, ele ainda está meio incerto como ele vai desdobrar a história de certos personagens a gente ainda vai ter a reintrodução né, de personagens como Chris Redfield, como a Claire e Rebecca e por aí vai tem muito Resident Evil ainda pela frente a Capcom sabe disso o que me deixa um pouco apreensivo é ok, porque daqui pra frente a gente só vai lidar com trabalhos da Capcom que foram rendendo cada vez menos entende o que eu estou falando? a experiência do remake a experiência do a revisita ela vai a menos que eles estejam dispostos e aí eu acho que vai exigir uma coragem muito grande do pessoal do time de criação alterar completamente a história dos próximos jogos eu acho que a gente está chegando um momento que a estrada está acabando sabe mas e acho que ele também perdeu um pouco de apelo Resident Evil 9 né, então é no geral eu estou bastante animado pra ver e veio a oita Obrigado.